Qual lua plantar para você produzir em abundância e ter maior retorno econômico? Então, a dúvida vem quando a gente passa, né? Quando a gente passa o momento de plantar, né? Então, assim, na vida do agricultor acontecem vários fatos, né? Várias coisas acontecem, tem que estar com conta de tudo. Então, muitas das vezes a gente passa um pouco. Por exemplo, a gente tem a programação do plantio, tá? Já detalhado, né? Com os ritmos, com os ritmos da lua, com todos os ritmos astronômicos. E porventura, acontece algum fato, tá? Eu lembro que a Tobata tinha quebrado, tá? A Tobata tinha quebrado e era bem no dia da gente preparar a área para poder a gente fazer o plantio das entrelinhas, com os tubérculos, com a mandioca. E aí a Tobata quebrou. E aí a Tobata quebrou, a gente atrasou aí uma semana para poder fazer esse plantio, tá? E aí me veio essa dúvida, né? Se realmente a gente plantaria ou se esperava o próximo mês. E aí eu pensei melhor e realmente a gente plantou, tá? Plantou e depois veio sincronizando com os manejos, com os preparados biodinâmicos, trazendo esse impulso, resincronizando todo o sistema, tá? Porque se a gente não plantasse ali naquele momento, todo o trabalho que foi feito até aquele dado momento, a gente iria perder, né? Porque a gente já tinha limpado a área, já tinha adubado, tá? Iria passar só mais uma vez a Tobata para poder dar mais uma fofada e ficar mais fácil de fazer o plantio, né? Mais adaptar o solo para as raízes, enraizar, em trazer essa abundância realmente, né? Na produção da mandioca. Então a gente fez o plantio e aí a gente seguiu, tá? Com as outras áreas e aí a gente veio se resincronizando com o manejo e o uso dos preparados biodinâmicos nos dias corretos, tá? Então dessa forma a gente consegue realinhar o plantio, tá? Caso a gente não consiga plantar no dia mais adequado. Certo. Por isso também a gente volta aí na importância do planejamento, né? Então sabendo que imprevistos acontecem, né? Na agricultura tudo pode se esperar, isso é fato. E... A agricultura tudo pode se esperar, isso é fato.